Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite na sua tricolor. Derrota do São Paulo para o Santos. Cara, um time que criou muito, criou muito, criou muito. Ah, o São Paulo ficou jogando bola para a área. Irmão, jogar bola para a área tem que criar, tá? Criou, mas não conseguiu. Para mim a melhor coisa é ficar cruzando bola para a área, não. Para mim não é. Para mim é no chão, colocar bola no chão. Tentar usar as pontas dos lados do campo, usar no centroavante. O São Paulo não consegue isso. Primeiro que não tem ponta, né? O São Paulo joga com vários meias, porque não tem ponta no banco. Segundo que o São Paulo, centroavante do São Paulo, um joga de costas e o outro que deveria jogar de costas, não sei quando está esse culpado. Não consegue, né? Então o São Paulo não consegue isso. O que o São Paulo faz? Cruza para a área, né? E é isso que o São Paulo fez nessa partida. Com o Luciano, até o São Paulo consegue, um jogador que faz uma parede, um jogador que faz algo diferente. Mas sem o Luciano, o São Paulo vem perdendo isso aí. Então o São Paulo fica jogando bola para a área. São Paulo tomou um gol bobo e novamente o São Paulo tomou um gol bobo. É para mudar o estilo de jogo? Não é para mudar o estilo de jogo, porra. Eu vi pessoas... Cara, o pior é ver gente que não tem convicção de porra nenhuma. Não tem convicção, irmão. Você não... Sério, pessoas que não tem convicção, que não entendem porra nenhuma, vim falar... Ai, São Paulo... Cara, olha o que eu ouvi do cara. O São Paulo errou em saída... O gol que o São Paulo tomou foi erro em saída de bola. Entende uma coisa. O São Paulo errou quase no meio campo. O São Paulo errou quase no meio campo. E foi um erro... Não foi de erro de saída de bola, erro de passo ou algo desse tipo. Foi um erro que os dois jogadores se encontraram e erraram, cara. Faz parte do jogo. Se você ficasse jogando sem... Dando chutão, a bola iria para outro jogador do outro time, do mesmo jeito. Para de ser imbecil, tá? Isso vai para o imbecil que falou isso. O imbecil que falou isso, ok? Mas, enfim... O São Paulo perdeu, foi derrotado. E 1x0 para o time reserva do Santos. E é internacional... Internacional, Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro estão chegando. Flamengo também perdeu. Então, as outras equipes estão chegando. Se o São Paulo não abrir os olhos, vai perder o Campeonato Brasileiro. Vai perder o Campeonato Brasileiro. O São Paulo vai perder. Ah, vai... Se o São Paulo perder, tem que acabar com tudo. Tem que jogar tudo. Tem que bater e jogar... Tem que... Não. Né? Ah, tem que demitir técnico. Ah, tem que demitir... Não. Não tem que fazer esse tipo de coisa. Coloca os pés no chão. Tenha convicção. Tá? Tenha convicção. Eu, desde o começo, eu tive convicção. Desde o começo, eu sei que dá para chegar desse jeito. Desde o começo, eu sei que o São Paulo consegue, com seus jovens jogadores, chegar. E hoje o São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro. Vai ser campeão? Eu não sei. Dá para ser campeão? Não dá para ser campeão. Tá? Então, se o São Paulo hoje está onde está, é por conta dessas convicções que teve. Então, que não foi por causa de um monte de babaca que pedia a demissão do técnico. Estou falando de torcedor não, tá? Só para vocês entenderem. Torcedor eu até entendo. Estou falando de criador de conteúdo babaca. Estou falando de torcedor não, tá? Só para vocês entenderem. Um monte de cara aí que não sabe de merda nenhuma. Não devem nunca ter chutado a bola. Aí fica lá, escrevendo. Aí fica lá, bebê, bebê, bebê. Ah, me poupe. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É o tipo de cara. É umas páginas aí que tem. Ai. Ai, sai, Diniz. Ai, sai. Ganha cinco. Mano, ganha cinco partidas. Nossa, Dinizismo. Eu amo esse. Nossa. Fica uma babação de ovo. Sabe por quê? Porque não sabe de porra nenhuma. Aí fica nessa babação de ovo. Ou vai ou não vai, irmão. Ou vai ou não vai. Você fecha ou você não fecha. Não fica nessa. Ai, se tiver ganhando, eu vou falar Dinizismo. Se perder duas, três, eu vou pedir para sair. Ah, vai merda. Criador de conteúdo. Não estou falando torcida. Torcedor eu entendo. Pode xingar, pode... Criador de conteúdo. Cara que tem uma página grande. Você é um babaca desse jeito. Pelo amor de Deus, né? Bom dia. Fiquei puto mesmo. Estou nem aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Tricolor. Eu sou o Tricolor.